Olá, boa tarde! O Estúdio C de hoje viaja para a cidade mãe do Paraná, isso mesmo! Você sabe qual é? É Castro, a primeira cidade a ser fundada no nosso estado depois que nos emancipamos de São Paulo. Castro, conhecida como capital do leite, rota dos tropeiros, cidade histórica cheia de belezas naturais, também guarda muitos mistérios, como este casarão do período colonial. Um lugar com mais de 300 anos no Paraná que guarda memórias e mistérios. Comentei que o barão não teria tido dois filhos, teria tido três, e que um faleceu criança. Ela disse, ah, eu vi o menino. Ele está captando uma variação no campo hidratomagnético. Às vezes tem aquela sensação de que viu alguma coisa pela visão periférica, pelo canto do olho, como diz. Um vulto. Um vulto. A fazenda Capão Alto, em Castro, chama a atenção pela construção da sede imponente e também pelas lendas que a cercam. E esse filho morreu, assim, mais ou menos com sete, oito anos aqui. Por que quando eu disse que eu estava indo embora, você chamou a minha atenção? Já que estamos aqui, viemos de longe, tem alguém aqui? Se for uma criança que quiser se manifestar junto às luzes, seria bem interessante. Meu Deus, já me arrepiei. Para saber o que ocorreu por aí, convidamos uma pesquisadora que conhece cada cantinho da fazenda. E fomos acompanhados também de dois parapsicólogos. Se você está aqui com a gente agora, por favor, que você fizesse novamente o aparelho piscar. Você é uma criança? Hoje, no Estúdio C, você vai ver algo inédito no programa. Conseguimos registrar pela primeira vez a manifestação de um evento paranormal. A gente teve aqui uma manifestação, claramente afetando o campo eletromagnético. Para você entender como chegamos a esta comunicação, acompanhe nossa viagem a partir de agora. O Estúdio C desembarcou em Castro para conhecer uma fazenda que remonta ao início da colonização dos campos gerais. Foi aqui que surgiu o primeiro povoado, que foi deslocado e deu origem à cidade. Vários períodos se cruzam com a história da fazenda e um deles foi o tropeirismo. Por isso, a gente veio até o Museu do Tropeiro aqui em Castro para entender melhor essa história. A Amélia é diretora aqui do Museu do Tropeiro e eu já começo perguntando, Amélia, qual que é essa relação de Castro com o tropeirismo? Foi um dos primeiros pousos, né? Os tropeiros chegavam aqui e encontravam um rio que alagava muito facilmente. Tinham que permanecer aqui durante semanas, às vezes até meses, acampados nas margens dos rios. Isso fazia com que viessem outros comerciantes negociar com eles, fazia com que pessoas arrumassem invernadas para esses animais ficarem. Então foi criando um povoado mais estruturado e logo ele já se transformou em freguesia, depois vila e depois cidade. Aqui, para você ver a influência do tropeirismo, da lida campeira, nós temos as celas femininas, né? Porque as mulheres, por causa das vestimentas, das saias, os vestidos, elas montavam, montavam muito bem, mas sempre de lado. Tudo isso é original, Amélia? Tudo isso é original. São objetos que realmente pertenceram a tropeiros e que foram usados. E teve algum tropeiro muito famoso aqui no nosso estado? Tem. Aqui em Castro, inclusive, você vai ver na fazenda Capão Alto, o casarão que foi construído por um tropeiro que enriqueceu com o tropeirismo e fez um casarão nos moldes das fazendas de café de São Paulo. Foi no auge da fortuna dele. Inclusive, há relatos de que ele fazia festas luxuosas para toda Castro. Traziam convidados de São Paulo, de trem, com banda de música recepcionando na estação e faziam dias e dias de festa. Essa fazenda Capão Alto é super famosa. A gente começou a matéria falando sobre ela, mas ela também tem várias lendas, vários mistérios que a envolvem. Por que, Amélia? Por ela ter passado por vários momentos nesses 300 anos de história da região de Castro, da fazenda, então tem muita coisa que é misteriosa, como os tropeiros que acampavam. Dizem que à noite escutam o tilintar dos sincerros, escutam os tropeiros batendo as tralhas lá no mato, na beira do rio. Tem gente que diz que houve gemidos, correntes sendo arrastadas, tem gente que ouve as músicas das festas do barão. Mexe com o imaginário da comunidade. Será que a população aqui de Castro acredita nisso? Eu acredito que muita gente acredita. Então, ó, eu vou perguntar por aí antes de conhecer a fazenda. Vamos ver o que eles falam. Zé da Cuia radialista, aqui em Castro, e alguém já ligou ali na rádio falando assim, olha Zé, meu avô, meu tataravão, parente meu, me contou uma história cabeluda lá da fazenda. Você já ouviu muito isso? Já. O que eles falam? A gente fala dos escravos lá, que à noite não dá pra ficar lá, que não sei o quê, né? Que é assustador, estrala corrente. E falam sobre mistérios, lendas que envolvem a fazenda? Ah, falam que tem bastante visão lá dentro, barulho, bastante coisa que quebra lá dentro. O pessoal ficava com medo, chamaram de visagens, de visagens, né, que dizia. Eu acho que é real. Que é uma assombrada? Mas porque as histórias realmente... É porque tem um amigo meu na escola que já disse, né? Mas ele falou que viu já alguma coisa, que foi lá e que se sentiu estranho? A gente ouviu, assim, pessoas, assim, ruídos da época dos escravos, né? Olha! Durante a noite, de madrugada, sabe? Mas a gente não sabe se é real ou é mito. Tem barulhos, a pessoa vai lá ver o que é e não tem nada mexido. Parece que derrubaram coisas e chega lá, tá tudo em ordem. Isso o povo fala que acontece muito. Fala. Fomos, então, até a fazenda que fica a uns 20 minutos do centro de Castro. O casarão chama a atenção de quem passa por ali. A sede foi construída em 1840. Chegamos, então, à fazenda Capão Alto e eu trouxe dois amigos que já estiveram comigo em outra matéria, os parapsicólogos e investigadores de fenômenos paranormais. Carlos e André, vocês se lembram quando a gente foi investigar alguns fenômenos no cemitério municipal de Curitiba e também no Museu Paranaense? Iniciando pesquisa transcomunicação, aqui em Museu Paranaense. Ao infinito e além. Oi, gente, pô lá, bora aí. Vou levantar. Meu Deus. Ai, vai aqui. Fantasmas. Agora vocês têm uma nova missão, né? Que é fazer a investigação dessa fazenda que guarda muitos mistérios e lendas, como a população falou. Primeiro, eu queria que vocês explicassem novamente o que são fenômenos paranormais. Bom, fenômenos paranormais são aqueles fenômenos que as pessoas normalmente vivenciam e situações em que elas não sabem muito bem explicar o que aconteceu. Por exemplo, a pessoa às vezes sente um arrepio diferente, às vezes tem aquela sensação de que viu alguma coisa pela visão periférica, né? Pelo canto do olho, como ele diz. Um vulto. Um vulto, alguma coisa. Ou a pessoa tem alguma sensação diferente, né? E hoje, o que vocês vão procurar perceber aqui nessa fazenda? Uma pesquisa do que a gente chama de transcomunicação, né? Ou gravação de vozes eletrônicas, aonde a gente vai tentar captar, gravar algum áudio diferente ou alguma interferência que não possa ser explicada de outra maneira. Não possa ser escutada pelos ouvidos humanos. O gravador tem essa capacidade de captar esse áudio. Um dos equipamentos que eu trouxe é esse que a gente chama de K2. Na verdade, ele é um medidor de alteração no campo eletromagnético. Este dispositivo identifica altos níveis de radiação eletromagnética. Para você ter uma ideia, se colocarmos este aparelho ao lado de um micro-ondas ligado ou até mesmo de um poste de alta tensão, suas luzes piscariam em vermelho. Segundo os nossos parapsicólogos, tanto a luz vermelha quanto a amarela já indicam altos níveis de radiação eletromagnética no local. E mesmo com as nossas câmeras e microfones ligados, o K2 não identificou nenhuma frequência significativa. Ou seja, os nossos equipamentos não influenciaram no resultado da pesquisa. Se realmente a gente tiver alguma presença espiritual, algo assim, alguma consciência, algo ainda presente, essa presença pode reagir de forma, talvez, a se esconder da gente e não querer se manifestar. Ela pode gostar da possibilidade de se comunicar, de se manifestar. E, às vezes, pode não ficar muito feliz com a nossa presença também. E, às vezes, como a gente fala, assim, talvez tentar nos pregar algumas peças, de repente. Ixi, bom, vamos contar com a primeira opção. Mas antes da gente começar, eu vou conversar com uma pessoa que entende tudo sobre a história desta casa. Enquanto os parapsicólogos faziam a pesquisa deles, a Leia, que estuda a história da Capão Alto há décadas, nos apresentava a casa. A fazenda é considerada um patrimônio histórico brasileiro. Aqui também é um sítio arqueológico. Foram feitas várias pesquisas. A gente viu alguns buracos abertos ali fora, na área externa. E o que foi achado aqui, Leia, já? Então, essa parte de arqueologia foi a primeira etapa. Então, no projeto dos professores e dos pesquisadores, eles só podem cavar tantos metros ou centímetros para que eles possam localizar a primeira camada do que tem. Então, foram encontrados, são mais de mil objetos, de mil peças. Foram pedras, tijolos, ossos, várias coisas dentro da arqueologia. Isso aqui mostra, conta a vida de quem viveu aqui. Aqui as pinturas da parede são todas originais? Devia ser uma sensação da época, dos anos 60, 70, de 1800. É feito num material que é chamado estêncil. E essas pinturas são originais. Leia, a gente está falando sobre a história da casa, mas a gente veio aqui também porque realmente é um patrimônio cercado de mistérios, de lendas. E eu não cheguei a perguntar para você, que fica por aqui muito tempo, durante muito tempo. Quais são as lendas ou histórias? Ou se você já sentiu algo, porque você comentou que você era um pouco sensitiva? Me lembrei de uma entrevista dada aqui, de pessoas também, dessa fase de paranormais, e nós viemos à noite. Daí eu estou sentada na sala, as janelas estavam abertas, e começamos a entrevista, comecei a falar, e entrou um passarinho. Um passarinho grande, que sobrevoou toda a sala, assim, e saiu. Mas, achei normal, mas era noite, né? Então, um passo na noite já seria mais difícil. Terminamos a entrevista ali, e nós fomos para os quartos lá em cima. E chegando lá, a gente começou, as pessoas sensitivas começaram, ai, aqui, nessa parede, em algum lugar, etc, tem qualquer coisa. Aí, a moça sensitiva disse, mas lá na sua entrevista tinha um menino atrás da senhora. Nossa! Eu falei, o menino, que menino será esse? Todas as pesquisas, tudo que eu procurei, o barão, que era o barão do Monte Carmelo daqui, aparecia que ele teve dois filhos, dois filhos que se criaram. E daí, numa pesquisa mais profunda, que é até no inventário dele, ele teve um terceiro filho, que, aliás, não era terceiro, porque ele era entre o primeiro e eu, era do meio. E esse filho morreu, assim, mais ou menos com sete, oito anos aqui. Em instantes, vocês vão ver que esta história que a Leia nos contou tem a ver com as descobertas dos pesquisadores. Se for uma criança e quiser se manifestar junto às luzes, seria bem interessante. Piscando verdinho. Voltamos a encontrar a equipe no segundo andar da casa para ver o que eles já haviam descoberto. Esse aqui foi um dos quartos de um dos filhos do barão, né? Ou quem sabe, na época, né, Leia? Podia até dormir mais de um filho por aqui. E agora eu vou realizar a pesquisa, novamente, de transcomunicação. Então, eu vou começar agora dando início, pedindo o primeiro licença e silêncio a todos. Vou começar mais uma pesquisa. E agora eu faço uma pergunta. Já que estamos aqui, vimos de longe, tem alguém aqui? Neste cômodo, não. Mas em outras áreas da casa, encontramos fenômenos estranhos. André, você está usando o Dual Road. O que ele significa? O que ele faz? Ele é bastante utilizado para captar mais a parte de energia residual. Que tem a ver com a energia que fica retida nas paredes, nos objetos. Mas só a energia, não quer dizer de presença, nem nada? Não, não. Ou teria a ver? Não, nesse caso, é mais voltado para essa energia mesmo. Que o ambiente carrega. Quando ele roda diante de alguma coisa, quer dizer que você tem um fluxo grande... De energia. De energia fluindo ali. Você falou que nesse canto você tinha... Isso, nesse canto eu registrei bastante energia. Principalmente aqui próximo desse buraco. Olha só, ele está mexendo isso aqui, gente. Na parede. Olha. Meu Deus, esse está... Ele estava assim? Mais ou menos assim. Havia algo esquisito neste ponto da casa. Atrás desta parede, aconteceu uma manifestação que nunca havíamos gravado antes. Essa... Isso que eu captei nas paredes, que eu captei com esse outro equipamento, Dual Road, era... Tinha sua presença também? Você vai ver daqui a pouquinho. Porque neste momento, eu e a Leia estávamos no andar de baixo, conversando sobre a história do casarão. Nós estamos aqui na cozinha da fazenda, sentadas numa namoradeira. Era assim que eles chamavam, Leia? É, algumas partes da casa eram feitas essas... São bancos, na verdade. Alguns até tinham um espaço dentro que podia se guardar alguma coisa. Inclusive, a gente viu algumas namoradeiras menorzinhas e com um banquinho mais baixo. Mais baixo, sim. Eu acho que os namorados também preferiam aquela que eles ficavam mais... A gente estava muito distante, né? Fora a cozinha que a gente está, quantos cômodos tem aqui? A gente não sabe precisar exatamente quantos são ao todo. Mas temos mais ou menos de sete a oito quartos. Temos uma sala na frente que, na verdade, a gente chama sala de visita. Então, um grande salão ali, que é a sala de jantar, a sala de festa. E aqui se faziam, então, várias festas. Foi também neste salão que a Leia estava quando sentiram a presença do menino. Quando você comentou da história do menino que a sensitiva viu aqui na casa, foi nesse ambiente que ela viu? Foi. Nós estávamos gravando, eu estava sentada de costas ali, olhada pra cá. No primeiro momento, entrou um passarinho. Isso era noite. E entrou o passarinho, fez as revoadas, etc. e saiu. Como estão as janelas agora? Cometei que o barão não teria tido dois filhos, teria tido três. E que um faleceu criança. Ela disse, ah, eu vi o menino. Atrás de você. Atrás de mim, naquela ponta lá. Nesse momento aqui. Nesse momento que nós estávamos gravando. E neste momento, fomos nós que fomos interrompidas pelos parapsicólogos. Um espaço. Oi, tudo bem? Daí, enquanto vocês estavam aqui, vendo o vistoriando e vendo as outras partes da casa, nós tivemos uma captação muito interessante. Bem interessante. Está chegando muito interessante. Meu Deus, já me arrepia isso. Ficou com medo, né, Carlos? Dessa vez eu vou com ela. Por que que está me dando quatro canais de áudio e estou gravando em dois? Estávamos na parte um pouco mais escura ali da casa. E ao ligar ali o gravador e ligar o K2, onde a gente capta os campos eletromagnéticos, as perguntas das quais fazíamos, eu quando comecei a fazer a pergunta, eu não obtive nenhum retorno. Aí eu falei, então, ok, vou fechar a pesquisa e estou indo embora. Quando eu falei isso, ele começou a piscar. Eu vou embora, hein? E a hora que eu for embora, eu encerro a pesquisa. Quando você gostaria que a gente ficasse? Aproveite o gravador também. O gravador está aqui. Quer dizer alguma coisa para a gente? Nós verificamos uma questão de um sentimento de solidão, aparentemente. É uma presença que está aqui sozinha há muito tempo. Você se sente sozinha aqui? Ou sozinha? É uma presença que está aqui sozinha há muito tempo. E quando nós perguntamos se seria um adulto, uma criança ou algo assim, a luz piscou no momento em que nós perguntamos se era uma criança. Uma criança faleceu aqui hoje. Você é uma criança, você é um adulto, gostaria desse. Se for uma criança e quiser se manifestar junto às luzes, seria bem interessante. Piscando verdinho. Olha, viu como os fatos se batem? Então, pessoal, para vocês entenderem, a gente está gravando várias coisas aqui na casa. E no momento que eu estava conversando com a Leia, porque a gente está falando sobre a parte histórica, eu também queria entender melhor como que foi quando você viu esse menino com a sensitiva, a gente deu liberdade para que outra equipe acompanhasse o trabalho. Então, isso foi gravado. Foi gravado, foi registrado. Todas as perguntas foram respondidas através do K2. Então, fizemos as perguntas e ele piscou. Ele chegou até a escala do laranja, né? É, ele chegou até aqui o laranja, em alguns momentos quase querendo ir para o vermelho já. Ou seja, uma energia bastante forte, uma frequência. E aí, como que vocês têm certeza que não pode ser, por exemplo, sei lá, os nossos equipamentos? Nós testamos. Nós testamos ali. Inclusive, a gente chegou com o K2 próximo ao microfone, para ver se não era ele. Porque o microfone é o que estava mais próximo. Antes, a gente estava gravando próximo aos equipamentos e ele não acendeu em nenhum momento. E ali, durante a pesquisa, a gente foi chegando próximo, inclusive próximo ao gravador, para ver se não era o gravador. Teria algum tipo de interferência. Gente, e quando você chegava perto do microfone, não apitou? Não, não teve nada. Nossa, estou arrepiado. Quero ver esse áudio. Quero ver esse áudio depois. Eu já sei o que ele disse no áudio. Manda um beijo para a Leia. Não, brincadeiras à parte, eu sei que o trabalho é sério. A gente sempre faz as coisas, né, de forma divertida. A mulher é de me mandar uma mensagem dizendo, né, que esse é o documento que eu preciso. Olha, viu só a pesquisadora, né, que está tanto tempo atrás. Mas então vamos fazer o seguinte, meninos. A gente vai fazer com que vocês façam o trabalho de vocês aí com o tempo, que a gente sabe, né, que vocês também têm outros afazeres. E aí, quando vocês tiverem essa resposta, a gente mostra no Estúdio C. Será um prazer. Bom, isso foi uma comunicação, foi uma comunicação. É isso aí, pessoal. Esses são os mistérios, né, os enigmas que envolvem a vida e a morte. Muita gente comentou, eu agradeço todas as mensagens que nos enviaram. E eu tenho duas aqui para mostrar para vocês. Uma é da Van Caetano, que ele disse assim, ó. Ela disse assim, eu digo que isso é verdade sim. Fui aí sem saber de nada, estava apenas admirando o lugar, que é incrível. Senti alguma coisa quando cheguei na janela do quarto principal, que não consigo explicar até hoje. Justo eu, que acho que tudo é coisa da cabeça. Mas aí não foi. Sei lá o que foi aquilo, uma energia, sei lá. Até a raiz do cabelo arrepiou. Tem algo nesse lugar. Ó, até eu já fico meio arrepiado. Vamos lá. E a outra foi da Erika Kakimoto Fernandes, que ela disse assim, ó. Eu já vi em uma das visitas que fiz uma mulher de branco na janela do sótão. Quando o carro se afastou, olhei para trás e pude ver. Achei significativo. Eu também, viu? Achei mais do que significativo. Olha, obrigada pelas mensagens que vocês estão nos mandando. Mas como vocês viram, a gente falou que ia fazer análise desse áudio. Então desde quando a gente gravou essa matéria, os nossos parapsicólogos começaram a analisar esse áudio. E hoje eles estão aqui para contar para a gente o que foi que eles descobriram. Então podem entrar, por favor. Carlos e André, sejam bem-vindos novamente aqui no Estúdio C. Obrigada. Muito bom recebê-los. Pessoal, primeiro parabéns pelo trabalho novamente. E outra pergunta que eu quero fazer, acho que todo mundo de casa está bem curioso, é... Vocês encontraram algo interessante? Essa é a primeira pergunta. Surpreendente. Boa tarde, né? Realmente essa pesquisa foi algo bem inusitado, foi bem interessante. Encontramos algo ali, diferente. Que você, assim, ficou intrigado, vamos dizer? Fiquei bastante intrigado. Bastante intrigado. E como foi essa análise do áudio para a gente explicar para o pessoal que está em casa? Bom, primeiramente também, boa tarde. E realmente foi uma análise bastante intensa, né? A gente trabalha com programas de edição de áudio, né? Para cavar mesmo ali, para procurar alguma coisa. Então foi bastante trabalhoso, mas valeu a pena, eu diria. Porque vocês, na verdade, têm que fazer essa ampliação do áudio. Porque, pessoal, na hora que eles estão fazendo a pesquisa, não é possível ouvir nada. Inclusive, eu quero colocar um trechinho do momento que vocês estão falando. Vamos rever esse momento para que o pessoal de casa entenda que não aparece nenhum som. Se quiser se manifestar junto às luzes, seria bem interessante. Então vocês entenderam. Nesse momento que ele pergunta com o K2, que é esse aparelho aqui, ó. Que é legal vocês terem trazido, porque aqui no estúdio, o que não falta são equipamentos eletrônicos, né? Muito, muito campo eletromagnético aqui dentro. Isso, e realmente ele não teve nenhuma manifestação até agora, né? Não teve nenhum sinal. E aí, o que que acontece? Quando ele está fazendo a pergunta, você não escuta nada. Não, não escuto nada. Na literatura, existem casos de que escutaram. Mas é muito raro. Em algumas de nossas pesquisas, no momento em que a gente faz a pergunta, a gente ouviu alguma coisa. Sempre foi necessário levar depois para a edição. E nessa edição, a gente vem trabalhando camadas do áudio. A gente vem tirando camadas para tirar o ruído, tirar os chiados, barulhos externos. E aí, consegui chegar até algo que vocês entendam como aconteceu na matéria do Globo Repórter. Eu me lembro que a do Cineia Novaes estava com vocês. E realmente lá foi possível escutar uma mensagem. A gente sabe que está havendo alguma comunicação, porque o K2 pisca. E naquela matéria, eu lembro muito bem que foi possível ouvir essa mensagem. Então, eu quero rever esse trechinho da matéria do Globo Repórter também, para o pessoal de casa ter uma ideia de como que funciona esse áudio. A gente faz uma questão, inclusive, referente a como você está se sentindo agora. E segundos depois, a resposta vem, estou com frio. Estou com muito frio. Essa matéria também foi surpreendente. Quando foi que vocês captaram esse áudio do Estou com muito frio? Que momento que foi? Esse áudio surgiu no momento em que, se eu me recordo bem, a pergunta feita foi sobre como essa consciência ou esse espírito... Estava se sentindo. Deixa eu só complementar. Essa pesquisa foi feita no caso que foi apresentado no próprio Globo Repórter, no caso de um mecânico, onde houve lá um assassinato. E onde, após esse assassinato, várias coisas começaram a acontecer, fenômenos supostamente começaram a acontecer. E ele nos solicitou que fôssemos até lá para realizar essa avaliação. Ah, então foi na casa onde aconteceu esse assassinato. Na casa onde aconteceu esse assassinato. Eu lembro dessa matéria, até a Dulcinea estava comentando com a gente faz um pouco mais de cinco anos, talvez, mais ou menos. E realmente ele falava que foi até o homem que provocou esse assassinato. Ele falava que os objetos mudavam de lugar, que luzes acendiam e apagavam, e por isso que vocês foram lá. E muitas sensações ele tinha lá. É verdade. E esse áudio foi... Foi o que vocês encontraram. Bom, então agora eu quero ver o que aconteceu na nossa matéria, na nossa pesquisa. E para isso eu quero escutar de novo a sua pergunta e a gente vai fazer a análise da sua pergunta para ouvir a nossa resposta que a gente tem dessa suposta pessoa ou desse fenômeno paranormal, como a gente chama. Vamos ouvir então? Se quiser se manifestar junto às luzes, seria bem interessante. Essa foi a pergunta que o Carlos fez no momento. Isso, essa é a pergunta. Vamos ouvir então a resposta depois de analisar do áudio. Nossa, difícil de entender. A gente vê que tem alguém falando, tem uma comunicação, mas assim, entender o que a pessoa falou, que nem no caso do estou com frio, parecia que estava um pouco mais claro. O nosso técnico de áudio aqui, ele até comunicou o seguinte para a gente, pessoal, que é interessante porque o áudio vem blocado como se fosse alguém que estivesse falando mesmo. Mas eu não consegui entender a mensagem. O que você acha que estavam falando aqui? Nesse caso, aí vem o detalhe do pesquisador. Esse é o nosso cuidado. Eu não posso simplesmente afirmar o que é que acontece. A gente vai lá para tentar exatamente o paranormal, que é aquilo que vai além do normal. Isso, né? Então, ali para mim, quando eu escutei, quando eu fiz a pergunta, que foi muito legal, vocês estavam lá, vocês viram até o produtor que chamou ali, foi praticamente a última pergunta que a gente ia fazer. E eu disse, estou indo embora. Tchau. Mais ou menos isso. E eu perguntei ali, você é uma criança, né? Você é uma criança. Você é uma criança, exatamente. Você é uma criança. E a resposta para mim veio, eu sou uma criança. Então, você acredita que é isso que eles estão querendo dizer? Aí vem o cuidado. O nosso cérebro interpreta para que fique mais fácil e mais gostoso da gente entender qual é a resposta. Então, isso é chamado pareidoilhia. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque eu não tenho como dizer exatamente isso. Pode ser que outras pessoas aqui na plateia tenham ouvido esse áudio. Deixa eu pegar o microfone um pouquinho, André. Deixa eu entender. Você entendeu? Você acha que você conseguiu entender? Como que é teu nome? Laís. Laís, você conseguiu entender a mensagem? Não. Deixou difícil interpretar? Muito difícil. Como que é teu nome? Rita. Rita, você conseguiu também? Não consegui. Não consegui identificar nenhuma fala. Vamos ouvir de volta, pessoal, para ver se você aí de casa consegue identificar também? Eu vou tentar, com mais atenção. Gente, André, tua opinião? Realmente, esse áudio, o grau de dificuldade dele para compreender alguma coisa é bem alto, né? Mas aí tem várias coisas interessantes que podem chamar a atenção nesse momento. Acho que talvez a primeira coisa interessante para falar sobre esse áudio é que é algo que a gente falou no começo, a gente fala em programa de edição, mas na verdade não é editado. Não há manipulação. Não, nenhuma. É ampliado o áudio para você conseguir ouvir. E nesse áudio específico foi preciso ampliar muito e existe um ponto, um limite até onde você pode ampliar sem que ele fique distorcido. Ou inaudível. Ou inaudível. E esse áudio, no caso, a gente exauriu todas as possibilidades de ampliação, de limpeza, de tudo isso. E a gente chega nesse momento em que a gente quase consegue ouvir, entender alguma coisa, mas ainda fica complicado. Daí, sabe que o integral... Olha, eu quero... Antes de vocês continuarem conversando com a gente, eu quero chamar o Léo Portioli, porque lá na região dos Campos Gerais está acontecendo um evento também, agora ao vivo. Então ele vai conversar com a gente, vai contar para a gente o que está acontecendo, que é o evento dos porcadeiros. E eu já deixo no ar esse mistério. E também quero saber o que o pessoal de casa acha e se foi possível escutar alguma coisa. Léo Portioli, que evento é esse? Eu sei que você está em Palmeira, cidade que completou 200 anos no domingo passado. Parabéns, um beijo para a Palmeira. E é com você para contar para a gente que ele vai mostrar nesse momento o que está rolando por lá. Boa tarde, Dai. Boa tarde, pessoal que está no estúdio. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando no Estúdio C. E fim de semana a gente já sabe, né? A gente almoça um pouquinho mais tarde. Já são quase três da tarde e você aí de casa já almoçou? Caso ainda não tenha almoçado, daqui a pouquinho vou mostrar uns pratos para você que com certeza vão deixar você com água na boca. Como a Dai falou, nós estamos em Palmeira, cidade da região dos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa, num evento chamado Porcadeiros. Esse evento é para comemorar o movimento dos porcadeiros e também o aniversário de 200 anos da cidade de Palmeira que aconteceu 7 de abril, semana passada. Você já ouviu falar do movimento dos porcadeiros? Pois é, a Rosane Radek, uma das organizadoras do evento, chefe de cozinha, está encabeçando aqui com o prato principal que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Vai explicar um pouquinho melhor para a gente do que se trata os porcadeiros, Rosane. Os porcadeiros antigamente eram os tropeiros de porcos, né? Então os porcos eram tropeados até o abate, embordados... Poxa vida, caiu nosso sinal? E aqui era um local de passagem deles. É porque muitas pessoas conhecem os tropeiros do século XVIII, que levavam o gado, as mulas lá do Rio Grande do Sul até São Paulo e passavam pelo nosso estado. Mas os porcadeiros foram tão importantes para o nosso estado quanto os tropeiros. Não, eles foram mais importantes para a economia paranaense do que os tropeiros de gado e de mulas, né? Então os porcadeiros têm uma importância muito grande, então é por isso que é importante comemorar com essa festa que está acontecendo aqui hoje, né? E tem diversos pratos aqui, de diversas etnias. Você pode explicar um pouquinho para a gente quais são os pratos que estão sendo servidos hoje aqui, Rosane? Então, para os 200 anos de Palmeira, a gente escolheu alguns pratos, né? Quilombola, indígena e daí das etnias que fizeram, que formaram a cidade, né? Os tropeiros e os coloneses, os italianos, né? Com a colônia anarquista, a colônia Cecília e os russos-alemães. Então tem um pratinho de cada por aqui e o carro-chefe é esse aqui, que é o pão rubafo. Olha só que delícia, gente! Esse é o prato que a chefe Rosane está preparando. Olha aqui, ó. Deixa eu tentar cortar com a mão. Vamos ver se a gente consegue. Ele é recheado do quê, Rosane? Não, ele não é recheado. Ele é uma carne de porco cozida na cerveja, o chucrute e o pãozinho é cozido no vapor da carne. Ah, no vapor da carne. Olha só que delícia, gente! Eu vou finalizar aqui essa entrevista, obviamente, comendo um pedacinho aqui porque eu estou faz tempo olhando esse prato querendo provar, Rosane. Deve estar muito bom. Vamos provar. Não tem como não ser gostoso. Pão rubafo com chucrute, pãozinho cozido no vapor e também carne de porco. É uma delícia. Olha, você que está perto aqui de Palmeira, não me deixe de vir. Dá tempo de correr aqui e aproveitar todas essas delícias. E você, Dai? Gosta de um pãozinho no vapor, de uma carne de porco? Eu adorei. Esse Léo, acho que ele nunca mastigou tão rápido na vida dele. Léo, eu gosto. Eu já estou aqui babando. Olha, eu quero agradecer a presença dos nossos parapsicólogos. A gente tem mais informações, mais conversa no nosso site. Inclusive, uma coisa que eu ia brincar é que eu me assustei com a mudança do nosso visual em tanto tempo, né? E o André já mudou. Então, lá no nosso site, você vai conferir essa mudança do visual dos três em tão pouco tempo. E agora, eu peço uma salva de palmas para me despedir deles e para agradecer também a chegada da Manuka Márcio. Sim, tudo bem? Bom revê-la. Obrigada, obrigada. Bom estar de volta. Tem show com ela. A gente vai bater papo, mas isso só depois do intervalo. Até já.